Fala aí, aqui é o Double, se você quiser mais um vídeo, dessa vez mais um vídeo de Fortnite E relaxe, não, o título do vídeo não é clickbait, eu não faço isso no meu canal Mas enfim, nesse vídeo aqui eu vou ensinar como pegar 7 estrelas de categoria de graça Que na verdade são secretas, né Eu descobri no vídeo de um gringo chamado Nooblet Aliás, todos os créditos pra ele, porque sem ter visto o vídeo dele eu não saberia como fazer isso, né Mas enfim, é bem simples, cara Mas pra essas estrelas secretas aparecerem, você tem que ter feito todos os challenges de todas as semanas Ou seja, no momento que eu tô fazendo esse vídeo tem 8 semanas Falta duas só pra terminar a temporada, então vai ter mais duas estrelas até o final da temporada Então esse vídeo vai ficar meio atrasado Mas dá nada, né, o que importa é as estrelas de agora E é, aliás, vocês viram essas building battle de Xbox aí, mano? Porra, foi, foi top, eu nem acreditei que eu matei o cara, foi, foi, tá Enfim, toda vez que você termina uma semana de desafio, você ganha uma tela de load A primeira tela de load é essa aí, que fica na prisão Bom, acho que a maioria de vocês deve saber onde fica a prisão, né Mas eu vou tá mostrando todos os lugares no mapa, pra quem é novo no jogo, eu não sei É nesse lugar aí, perto da Moshmire, que é o Lamassal E você marca ali, no canto direito, e tá ali, mano Infelizmente, essa aí é uma das estrelas que eu já peguei Mas eu vou mostrar exatamente onde ela spawna, ela fica nesse pilar aí da direita Você dropa nele, e daí nesse lugar que eu vou começar a bater onde ela spawna Mas você, na hora que você dropar ali, você vai ver já, então não faz muita diferença Mas, é Esse segundo lugar não teria como você saber onde é pela tela de load, porque Não tem como distinguir onde é aquilo ali, tá ligado? Mas eu vou te mostrar exatamente onde é É só você marcar exatamente onde eu marco aí, que é embaixo da Hunted Hills, que é os lugares assombrados lá Que eu não lembro direito o nome em português Mas, enfim, você marca ali e vai lá, mano A estrela do passe de batalha fica exatamente nessa marca aí onde eu tô dropando Então, é só você chegar perto ali e pegar Lembrando que, eu não falei isso até agora, ainda bem que eu lembrei agora Mas, lembrando que você tem que se matar ou morrer pra contar o challenge Senão, não vai contar se você sair da partida E, é A terceira estrela também fica no lugar meio nada a ver Mas, se você ver no projetor ali, mostra exatamente onde ela fica Então, eu vou mostrar aqui Ela fica nessa montanha aí, que é do lado esquerdo dos campos fatais aí Ou da Fatal Fizz, né, como você prefere chamar De novo, ela fica em cima de uma marca Então, você chega perto aí, pega a sua estrela Bora pra próxima E GG, mano A quarta estrela é bem fácil de achar Se você olhar na tela de load aí Ela, obviamente, fica na base dos vilões Se você não sabe onde fica a base dos vilões É só ver onde eu marco aí, fica na frente da Snob Shorts Da última casa da direita Chega bem na frente do míssel aí E você vai ver logo de cara Vai tá no cantinho ali Pega a estrela, se mata Enfia ela bem no meio do seu bolso, obviamente, né Porque senão você não consegue fazer a challenge A quinta estrela também é bem fácil de achar Ela fica perto do Lamassau Lá bem no final do Lamassau, na verdade Vou mostrar aí Essa aí é tão fácil que você não precisa nem marcar Mas vamos marcar mesmo assim, né Caso você se perca Chega aí no Ciri Chega aí no Ciri, ela fica bem no meio do Ciri Não tem como errar Você chega perto ali Pega a sua estrela Mais uma categoria no seu par de batalha Olha só que legal Deixa o seu like Tá, achei A sexta estrela fica no campo de futebol novo lá Que eles adicionaram na última atualização Esse aí também é bem simples de achar Eu vou marcar aí pra quem não conhece, né Mas eu tenho certeza que todos vocês conhecem Marque exatamente onde eu marco aí Que é onde a estrela tá Chega nessas cabaninhas aí Ela vai tá em cima desse caminhão vermelho Então chega perto ali Pega a estrela Aproveitar que eu tô pegando a estrela ali Eu me perdi onde eu tava Brasil vem a Copa Exa confirmado É nóis Deixa o like no vídeo Favorita Compartilha com os amigos tudo Olha a estrela aí Pega a estrela aí A sétima estrela fica na Dusty de Vought Essa aí é bem fácil de achar Só que é um pouquinho mais difícil de pegar Porque tem gente que dropa lá Mas eu vou mostrar aí Marca aí no meio da Dusty de Vought Que é exatamente lá onde fica a estrela Enfim Essa aí é uma das estrelas que eu já tinha pego Então ela não vai aparecer Mas ela fica em cima desse meteoro aí É só pegar ela E pronto, cara Sete categorias de graça aí No seu passe de batalha Agora só falta cinco pra mim completar Então, é Tô bem perto Mas enfim Se eu te ajudei Se inscreva no canal Deixa um like aí Se não quiser também Deixa um like Porque... Deixa o like aí, mano Lembrando que você tem que ter feito Todos os desafios de todas as semanas Pra isso dar certo Eu tô falando de novo, né Porque vai que vem alguém que não entendeu E vai tentar pegar a estrela E a estrela não tá lá E... É, se liga eu Brincando com esse noob aí, mano Eu dou uma arma pro cara Ele tenta me matar na picareta ainda, cara Eu acabei matando ele Porque tipo O maluco retardado, velho Eu não entendo Era pra eu ter acabado o vídeo já Mas esse final foi engraçado aí Eu matei esse cara no HS Chegou mais uma skin padrão Pra tentar me matar O cara começou a atirar Parou de atirar Ficou olhando pra mim Daí... É... Eu acabei de matei ele também Porque ele ficou parado ali E tacou uma neve Mas... Enfim Até o próximo vídeo E... Peace Out